A equipe de reportagem do Inclusão foi conferir a reação das mulheres que agora terão direito de permanecer seis meses em casa cuidando de seus bebês até a volta ao trabalho. A empresa que aderir ao programa e conceder licença maternidade de seis meses para elas receberá incentivos fiscais do governo. Com certeza, ficaria mais tempo com ele, até para amamentar também. É bem melhor para as mães, que normalmente com quatro meses ela tira o peito para poder dar mamadeira. Eu não concordo. Seis meses é o ideal? Com certeza, até para a saúde da criança, seis meses é excelente. Acho excelente. Eu sou mãe, tenho um bebê também, a minha não foi, mas eu acho importante porque a criança precisa disso, a mãe precisa disso, precisa desse vínculo, desse tempo. Seis meses eu acho que foi uma mudança excelente para a criança e para a mãe, principalmente para a criança. Eu achei bem necessário para a criança, porque a criança depende muito da mãe, então até os seis meses eu acho que foi o ideal, melhor do que quatro. Seis meses é um tempo ótimo, né? Vai dar para amamentar, para cuidar bem, entendeu? Do bebê. Você voltar descansada para o trabalho? Isso, voltar bem, mas descansada, né? Não vai se preocupar tanto porque ele já vai estar bem maior, né? Eu acho muito importante, né? Porque a criança é muito dependente da mãe, tem a questão da amamentação também, então eu acho que é fundamental. Eu acho que teria que aumentar a licença paternidade também. Eu acho que é excelente mesmo, esse período foi muito bom. Melhor coisa que já aconteceu para a mãe, foi ter esse tempo de poder ficar com seu filho, principalmente para amamentar, que é uma coisa mais importante para a saúde dele, da criança. Eu tenho uma filha de 15 e estou esperando um, estou de seis meses. Eu acho que seria um benefício, com certeza. Além de você deixar seu filho um pouquinho maior para poder voltar a trabalhar, né? Eu concordo plenamente, eu acho que seria um benefício. A matéria foi aprovada por unanimidade no plenário do Senado. Sim, 62, não, 0, 62, a emenda foi aprovada. Discussão da redação final, não havendo oradores, encerra a discussão, declara aprovada e a matéria vai à Câmara dos Deputados. Eu fico muito feliz em termos conseguido, por unanimidade, isso mostra a sensibilidade, inclusive do presidente. Todos aqui estão conscientes do avanço social, do apoio a todas as mulheres. Sejam trabalhadoras do campo da cidade, trabalhadoras simples, trabalhadoras graduadas, todas terão esse direito de cuidar dos seus filhos, de zelar por sua criança, de amamentá-los. E com isso a gente construir um mundo socialmente mais justo e de mais paz. Todas as pesquisas indicam que quanto mais a mulher cuida dos seus filhos, amamenta seus filhos, principalmente as crianças pequenas, elas têm mais chances de viver com mais tranquilidade, com uma saúde melhor e principalmente garantias de oportunidades na sua vida. A mesa quer declarar, senadora Rosalba Sialim, que a emenda de vossa excelência é extremamente necessária e ao mesmo tempo é uma emenda de grande valor e que ajuda a mulher brasileira e é um avanço social. O acompanhamento psicológico à gestante é considerado importante, pois ajuda a preparar a mulher, a acolher melhor o bebê e também para que tenha uma gravidez saudável e um bom parto. No encontro com o profissional, a gestante compartilha emoções, desejos, angústias e recebe apoio durante e após o parto. Psicólogas, doulas e educadora perinatal apoiam, ajudam e oferecem segurança, conforto, atenção e carinho às gestantes e seus acompanhantes durante e após a gravidez. Elas são amigas confidentes da mulher grávida. O que a gente quer é que esse colo abra, então o movimento sempre vai ser de cima para baixo, abrindo ou circular. O circular sempre é como é que você diz, sem te dourar. Outra coisa, não é carinho. Uma pressão, tá? Olha só, galera, é uma pressão bem levada, bem devagar, mas botando pressão. Esses casais se encontram regularmente toda semana no consultório da psicóloga Flávia Agra para trocar ideias, obter informações sobre gravidez, falar de medos, ansiedade, sentimentos variados e também dividir a alegria pelo filho que chegará em breve. É um tipo de terapia indicada principalmente para as mães de primeira viagem. Eu brinco que para a ficha cair. Então demoram nove meses para abrir um espaço nesse corpo para esse bebê chegar, para abrir um espaço na casa para esse bebê chegar. A coisa mais comum é um casal fazer reforma em casa, né? Ou mudar de casa quando está esperando um bebê. Abrir um espaço emocional, principalmente a mulher moderna, que tem mil atividades, né? E ela tem que dar uma parada para cuidar desse bebê. O que eu recomendo? Que vocês comecem a respirar assim que a contração começa. Por quê? Porque você vai pegando o ritmo dela. A psicóloga afirma que o trabalho que realiza com as gestantes e seus maridos não tem a intenção de ser educativo. Pelo contrário, para ela, a ideia é fazer com que os casais resgatem a naturalidade de se tornarem pais e mães. Eu tenho uma crítica muito grande a esse trabalho, assim, que transformou a maternidade num grande mistério. Numa coisa para cientistas, para profissionais. Flávia explica por que considera esse tipo de terapia importante para os casais que esperam um filho. A minha avó, há 13 anos, quando eu comecei a trabalhar com isso, me perguntou, por que você está fazendo isso? Eu não consigo compreender por que as mulheres precisam de um grupo de gestantes. Na minha época não tinha nada disso. E a explicação que eu mesma busquei, diante dessa interpelação dela, foi que as mulheres hoje não têm tempo para viver a maternidade. Então termina que é um espaço de duas horas na semana que o casal se junta para conversar sobre essa maternidade, né? Sobre essa maternidade e essa paternidade. Além da conversa animada com os futuros papais, a psicóloga ensina aos maridos algumas técnicas de massagem que ajudam a relaxar o corpo e a mente da gestante. Os exercícios promovem bem-estar geral e ainda aproximam o casal, incentivando a troca de carinho e afagos entre eles. Afinal, ambos estão grávidos, segundo a psicóloga. A gravidez, ela acontece em três níveis, pelo menos, né? Um emocional, um social e um psíquico. Porque a partir do momento que a gente engravida, existe toda uma alteração no nosso corpo. Existe toda uma alteração emocional, né? Psíquica. E existe uma alteração também do nosso papel na ordem social, na nossa família, na sociedade. A educadora Peri Natal e doula Renata Beltrão é casada e mãe de três filhos. Todos nasceram em casa, de parto normal. Clarissa, a caçula de cinco anos, nasceu dentro d'água, na banheira de casa. Hoje, uma mulher saudável, ela é capaz de parir um bebê normal. Agora, muitas mulheres saudáveis optam pela cesárea por opção e não por falta de opção. E não por indicação médica, mas por opção própria. Renata e o marido são adeptos do parto humanizado, por considerarem mais saudável para a mãe e a criança. Para o casal, este é o momento mais sublime na vida de uma mulher. Renata defende que as gestantes possam contar com a presença de um acompanhante na hora do parto, nas maternidades públicas do país. A mulher no hospital público, ela perde totalmente até a identidade, né? Porque ela entra sem nada, nem com o chinelo ela pode entrar. A grande vantagem do acompanhante, porque é aquela pessoa que é de referência da pessoa, de livre escolha da mulher e vai dar um apoio para ela naquele momento. A educadora Peri Natal realiza também um trabalho com grupos de gestantes e acompanhantes. Além da gravidez, ela cuida da mulher durante e após o parto. E ainda acompanha o desenvolvimento do bebê. Esse é o papel de uma doula. É um trabalho na interface da educação com a saúde, né? Que é um trabalho preventivo de educação e acesso às informações. Informações de quê? Quando a mulher está grávida, principalmente no primeiro filho, ela se depara com um universo que até então ela não conhecia. E a nossa proposta é ter cuidado com a mãe e com o bebê e com o acompanhante. Então a família é inserida dentro do contexto. A psicóloga Ana Caparelli atende grupos de gestantes numa abordagem psicodramática. No encontro, as mulheres vivenciam uma dinâmica especial para a preparação emocional do parto. A gente tem oficinas também. Então, além do grupo psicoterapêutico, a gente promove oficinas para a preparação. Então, nesse momento, a gente fala de ginástica, de a chegada desse bebê, como lidar com o manejo do bebê. A gente fala também muito da função paterna, porque a gestante, ela o tempo inteiro, é ela com o bebê. Então, assim, no momento em que o bebê chega, como ela vai dar espaço para esse pai, para essa família, não só o pai, como a família como um todo, cada um entrar no seu papel. Ana Beatriz também realiza o trabalho de doula junto às gestantes e seus bebês. Eu peço serviço como doula, onde a gente faz esse acompanhamento no parto, durante o parto. Para eu poder acompanhar essa gestante, independente dela estar no grupo ou não, eu tenho também encontros com a família, com a gestante, só com o grupo todo, familiar. A finalidade do trabalho da doula é um parto feliz. Sete gestações, dois abortos espontâneos E a morte de um filho recém-nascido, logo após o parto. Experiências traumáticas e dolorosas, que deixaram cicatrizes, mas que não destruíram a esperança e nem o desejo de um casal de ter filhos. Otimistas, apaixonados por crianças e decididos em ter uma grande família, hoje, o jovem casal divide o amor e a felicidade entre os quatro filhos. Esses quatro meninos de olhinhos puxados, saudáveis e felizes, que correm e brincam alegremente pela casa, são filhos do casal Márcia e Paulo Tominaga. O mais velho, Pedro Paulo, tem nove anos, Rafael, seis, Marcos, três aninhos. O caçula João Paulo acaba de completar dez meses e já se esforça para acompanhar os irmãos mais velhos nas brincadeiras. A família é numerosa, mas poderia ser ainda maior caso Márcia não tivesse perdido duas gravidez e um bebê que sobreviveu apenas dez minutos após o parto. No total, foram sete gestações em 13 anos de casamento. A gestação que eu perdi com oito semanas foi uma surpresa. Foi tudo muito rápido, porque eu, ao mesmo tempo que descobri que estava grávida, nós fizemos uma icografia logo a seguir e eu já descobri que eu estava com o aborto retido. Então, foi uma surpresa e não deu muito para elaborar essa situação. Mas já na segunda gestação em que eu sofri um aborto, que foi a do João Pedro, eu estava com três meses de gestação quando eu tive um sangramento muito forte no consultório do médico, onde eu iria fazer uma icografia. Essa gestação, para mim, foi uma gestação... Essa perda, em especial, foi a perda que eu mais senti. Por que, Márcia? Porque eu havia me apegado ao bebê, eu estava feliz de ter outro filho, era o sexto filho. Então, foi muito doloroso, um processo muito doloroso, fisicamente muito doloroso. Me exigiu muito, em termos físicos. Então, por esses motivos, eu senti muito a perda dele. Foi uma gestação bastante desejada também. Então, era um momento em que a Márcia já havia perdido o Felipe, no caso de anencefalia. Depois, teve uma perda relacionada com o aborto, que assim que soubemos que a criança existia, já soubemos que ela já havia falecido. E depois teve uma gestação normal. E essa que a Márcia comentou, que foi a gestação do João Pedro, estava correndo tudo muito bem. Carinhosos e atenciosos ao extremo com os quatro filhos, Márcia e Paulo explicam de que forma aconteceu a perda de Felipe, o bebê que foi a óbito nos primeiros dez minutos de vida. A criança tinha anencefalia. A má formação da crania, que desenvolve para anencefalia, é quando não há o fechamento do tubo neural. Ou seja, durante o processo de gestação, quando a criança está crescendo dentro do útero da mulher, dentro da mulher, normalmente se formam como se fosse um tubo. Essas duas extremidades do tubo ficam abertas e em um determinado momento elas se fecham. Então, no caso da anencefalia, não há o fechamento dessa parte superior. Então, o crânio da criança fica aberto e durante a gestação, o cérebro da criança acaba que é atingido e não há o desenvolvimento normal. A gestação do Felipe, por incrível que pareça, foi a melhor de todas. Sem complicação, sem maiores dores, porque a mulher sente aquelas dores na coluna. Sem maiores dores, assim, foi super tranquila, muito, muito tranquila a gestação do Felipe. E nós descobrimos, quando fomos fazer o exame de transluciência no cal com 12 semanas, né? Aí nós descobrimos a anomalia, a anencefalia do Felipe. E como é que foi vivenciar isso até chegar aos nove meses da gestação, não foi? Foi quando o bebê nasceu? Foi parto normal? Parto normal, com 38 semanas, se não me falha a memória. E foi uma abstração da situação. Eu procurei enfrentar a situação da maneira mais objetiva possível, né? Eu estava grávida, o bebê, ele tinha uma anomalia muito séria, que provavelmente ele iria nascer, se ele conseguisse chegar até o nascimento, que ele poderia sofrer um aborto antes disto, né? Então, se ele chegasse a nascer, ele iria morrer em curto espaço de tempo. Então, eu procurei ver a questão da maneira mais objetiva possível e levar adiante a gestação, claro, com o apoio do marido, o apoio da família. Uma das causas de grande sofrimento nosso, e que depois conversamos com outros pais que passaram pela mesma situação, foi o fato de muitas pessoas, elas não aceitarem os nossos filhos como eles são. Então, eles ficam com um ar de pena, como se a gente tivesse fracassado numa missão. Olha, a missão nossa era receber o filho tal como ele é, e não como a gente queria que ele fosse. Então, esse receber o filho tal como ele é, amá-lo, respeitá-lo, eu acho que é algo importantíssimo e que as outras pessoas precisam apoiar. Eu tinha o meu sofrimento, conversava naturalmente com as pessoas, mas, volta e meia, eu tinha crises de choro. O que a gente poderia falar para uma família agora, um casal agora, que pretende também, como vocês, formar uma bela família? Obrigado pelo bela família, primeiro ponto. Mas, em especial, que o casal se queira muito, que tenha um espírito de serviço muito grande entre cada um deles. Realmente, ser pai, ser mãe, é uma missão. Pressupõe um grau de generosidade que as pessoas precisam ter. Tem que abrir mão de uma série de comodidades em prol da família, em prol do cônjuge, em prol dos filhos. Tem que ter muita fé, tem que ter fé, tem que ter esperança. A mulher que tem muita perda, aceite a situação, nunca pense no aborto, porque o aborto não é uma solução, não é um caminho. Procure engravidar de novo, mesmo que você tenha outra perda, porque é assim, é assim que a mãe, a pessoa vai se realizando e vai cumprindo com a sua missão. Ser mãe é realização de uma vocação. Eu tenho certeza que Deus me deu uma vocação, que, através dela, eu tenho um caminho para ser feliz, que é o dom de ser mãe. Nós terminamos o Inclusão de hoje com imagens que enchem os nossos olhos e os nossos corações de alegria, amor e esperança. Até a próxima! Menininha, não cresça mais não, fique pequenininha na minha canção. Senhorinha, levada, batendo palminha, fingindo assustar.